Galera, hoje o vídeo é um pouco mais curto, só manda que, mano, vai ser bem rápido e eu vou ensinar aqui pra vocês basicamente como funciona tudo, beleza? Vou ensinar pra vocês aqui como vocês podem dar colocando o admin no seu jogo do Roblox, mano, o admin basicamente dá como você colocar fly, é... Você pode explodir as pessoas, você pode dar TP nas pessoas, você pode banir nas pessoas, ou seja, é bem útil pra gente usar, principalmente pra gente cuidar contra as sacras, né, quicar pessoas que a gente não quer, banir pessoas que estejam, sei lá, cheatando no seu jogo, é, às vezes você quer trollar seus amigos com o admin, mano, Então, vocês vão lá e usam também, tranquilo? O admin que eu vou colocar aqui, galera, não vai ser esse daqui da 2box, que é o hdadmin, mano, eu vou usar o adonis e eu vou ensinar pra vocês aqui como colocar ele, tranquilo? Bom, galera, a primeira coisa que vocês vão fazer, mano, vocês vão vir aqui, ó, e vão baixar esse admin aqui, mano, que é o adonis.adbeta.ip, mano, é esse daqui que vocês vão baixar. Pra eu ficar bem mais fácil pra vocês, o criador é esse daqui, galera, ó, esse daqui é o criador do admin, daí fica mais fácil pra vocês, não baixem sem ser desse cara aqui, galera, porque quando você coloca um admin no seu jogo, basicamente ele pode fazer qualquer coisa no seu jogo, mano, então só baixem desse criador aqui, o adonis, tranquilo? A gente volta aqui, mano, pro nosso querido Roblox Studio, tranquilo? E vamos colocar ele aqui no nosso jogo, galera, eu já baixei ele aqui, a gente coloca ele aqui, vamos dar uma escondida nele, né, eu vou colocar ele lá pra baixo, mano, e pronto, galera, fazendo isso, você não precisa fazer mais nada, galera, lembrando que o prefixo dele, mano, é dois pontos, tranquilo? Então, eu vou mostrar pra vocês na prática como funciona aqui, véi. Bom, meu jogo já tá carregando aqui, mano, vamos esperar carregar pro completo, né, a setinha não tá com o ponto como vocês conversam no vídeo, ó, aparecendo aqui, mano, isso aqui fica aqui que já está funcionando o nosso admin, beleza? Vou clicar nele aqui, ó, e aqui já vai aparecer bastante coisa, galera. Pra você dar mod pro seu amigo, vocês vão colocar aqui, mano, mod, aí vocês vão colocar o nome do seu amigo, vou colocar aqui o meu, aí vai aparecer o seguinte, Rogério, sei lá o que, admin levels, e pra você ver, os mods que tem aqui, mano, é admins, tá? Admins, aí vai pra essa tabela aqui, e você pode ver que é o moderador do seu jogo, tranquilo? A gente tem bastante coisa aqui, bastante itens, pra gente dar jump aqui, mano, ó, jump, a gente vai dar um pulo, beleza? Vamos dar um fly aqui, ó, que é o que a gente mais gosta de usar, né, que é o nosso fly, mano, beleza, mano? Se você quiser dar um admin temporário, se eu não me engano, é temp mod, temp mod, Rogério, mano, beleza? Vamos que vamos, velho, é, agora a gente fica com um tempo, um tempo, é, a gente fica só temporariamente como moderador. É só a gente dar CMDs aqui, mano, também, ó, que vai aparecer todos os comandos que a gente tem, tem bastante comando mesmo, ó, se liga. É, next, 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 tem bastante comando, cara, muito, muito, muito comando mesmo, a gente também pode colocar uma camisa, a gente pode dar nu que, mano, a gente tem bastante coisa pra fazer, o que outras pessoas gostam de fazer é o que, mano? É, KK, ou da Game Ban, ou etc, né? Então, se você também quiser dar shutdown, mano, é só você vir aqui e digitar shutdown que vai reiniciar o seu jogo. Mas o que a galera gosta de fazer é dar Kiki, Rogério, mano. Aí, tipo assim, aqui eu não vou ser Kikado, obviamente, porque só tem eu no server, né, mano? Então não tem como me Kikar, mas assim, pra você dar Kiki, você coloca só o nick da pessoa que vai, tá ligado? Então, galera, o vídeo foi esse praticamente, mano, se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito e envia pelo menos pra um amigo, mano, com um vídeo rápido, mas tá valendo, tranquilo? Então, muito obrigado, Kiki, até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui, eu!